Então bora lá, vamos fazer o ringue neck verdinho, verdinho Vamos montar o ringue neck verde Retrocesso na pontinha da cabeça, eu sempre começo da cabeça a cauda Esse aqui nós vamos costurar em cima do risco Bora, bora, bora costurar o corpo em cima do risco A barriguinha, vocês viram que eu deixei, ó, costuramos em cima do risco Vocês viram que a barriguinha eu deixei, eu cortei no risco, né? A barriguinha eu cortei no risco, as costas aqui e a cabecinha eu costurei em cima do risco Nós vamos dar aquela refilada bem pequenininha aqui, não precisa deixar muito espaço Mas também não pode cortar a linha, né? Então a gente dá aquela refilada Nós demos a refilada no corpo, isso aqui é o corpo, né? Do nosso ringue neck verde Aqui a barriguinha é a mesma cor, tá? A barriguinha é a mesma cor do corpo Eu gosto de começar a costurar aqui, ó, com essa parte mais fina, ó Esse aqui é o... Gente, quem tem um molde vai receber Esse aqui é a barriguinha A parte mais fina é da cauda, tá? Coloca aqui E mete bronca Vamos fazer só um pezinho pequenininho A linha Deu aquela pocada porque nós fomos brutas Nós fomos brutos demais no pedal Quer arrebentar uma linha Subiu com a linha, agora nós vamos Enfiar a linha na agulha Agora, gente, a parte pior é enfiar a linha na agulha O segredo pra poder enfiar a linha na agulha É pegar ela de pertinho, assim, ó Ó, só um pedacinho pequenininho Bem firme Ei, bom dia Bom dia, tudo bom? Joia Feliz ano novo pra tu também Bom trabalho aí Vou entrar aí Eu... Bora lá, né? Passar a costura no corpo Esse aqui é a barriguinha Passar a costura na barriguinha A costura bem pequena Retrocesso Levantar essa agulha Aqui, eu gosto sempre de tá tirando a linha Vamos passar o outro lado aqui, ó Um lado da barriguinha E agora, vamos passar Deixa eu afastar aqui Que eu acho que tá muito em cima Pronto A barriguinha, né? Costurada Agora, nós vamos passar do outro lado Passar desse lado aqui Ajeita tudo Certinho Bora lá passar a costura Empurra se tiver difícil Que o resto vai, ó Um feltro em cima do feltro Acabou aqui Acabou a barriguinha A gente já sobe um pouquinho Até em cima Porque nós vamos deixar só Um pedacinho da boca aqui Pra costurar Só esse pedacinho aqui, ó Que nós vamos deixar aberto O resto tá costuradinho A barriguinha A barriguinha Ó, barriguinha Corpinho Do nosso ringue neck Tudo costurado Agora, nós vamos fazer a cauda Esse aqui é uma das caudas Vamos costurar Pode costurar em cima do risco O azul que nós fizemos Nós fizemos a costura Fora do risco Esse aqui nós vamos fazer Em cima do risco Vai E volta Na mesma posição Vamos subir Ó, vou mostrar pra vocês Aqui de pertinho Como que a gente pega Em cima Ui, girou Em cima da linha, ó Você usa Pra poder fazer uma costura Bem feitinha Aqui tem um risco, né Então, nós vamos seguir Esse risco Ó Em cima Da linha Por isso que é bom marcar Vamos virar agora, ó Vou virar ele E volto Em cima Aqui, ó Seguindo Esse pezinho Segue o pezinho Agora, vem cá Abaixa E volta Ó Em cima Da linha E pronto Vou deixar aqui Porque ficar segurando De uma mão só Não dá, né gente Por isso que eu comprei o pedestal Pronto Agora, nós vamos Refilar Bora refilar Isso aqui Bem pouquinho Afastar Pra vocês verem Refilar Aqui É muito importante Fazer Esse refilamento Aqui Pra poder Ficar aparecendo As penas Eu pego Isso aqui Coloco Olha Aqui ficou O lado Que nós riscamos Só que esse lado Nós vamos Colar ele Pra baixo, né Então, aqui Ficou um Dos rabos Um dos rabos Ficou assim Agora, nós vamos Fazer Asa Asa Tem de um lado E de outro Eu tiro o alfinete Essa asa aqui Essa asa aqui Eu começo aqui Eu venho aqui E venho Vou subindo Volto Vou subindo Bora, 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 bora Essa aqui Nós vamos fazer Em cima do risco O outro Nós fizemos Pra dentro Do risco Gente É opcional, tá Tudo é opcional Vai E volta Na hora de voltar Aqui Na hora de voltar Ui Ele gira Na hora que eu Na hora de voltar Aqui, ó Você faz aqui Tá lá em cima Faz uma voltinha Mais ou menos Um Meio centímetro Tá E sobe Sobe E volta Quando chegar aqui Ó Eu chego aqui Antes de terminar Eu Viro pra cá Aí eu subo Volta Ei Bom dia Aqui Uma tampa Aqui Uma outra Que você vale Pôs uma massinha Uma vez E consertou Ah Inclusive Tô até com a massinha Pronta ali Pode deixar ela aqui De tarde Eu põe Pode deixar aqui Assim Assim Tá Aham Boa tarde Eu coloco Dê ela Pronta Aqui Tá Não Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Obrigado.